Certo quanto o sol que brilha, irradível iluminar O riso, a fé e o coração transbordando o amar Ajuda a realizar o sonho de dois que querem transformar Construir um futuro juntos, encontrarão seu par Sentir o amor que está em cada detalhe e no gesto de caminhar Sentir a doçura no olhar da moça de vestido branco Daquele que está esperando, de todos que estão celebrando Deixar o amor no altar